Eu quero dizer que é a noite da Bahia Rôpe Bom, é um rato de cinco horas e oito horas que não saem nos passos de droga. Eu quero dizer que nós vêm com inovação, com um grupo de roupas que vêm ajudar nós. Eu quero você mesmo para me receber esse sistema com inscrição à Bahia aqui. Eu estou sumamente contente sobre a hora que nós acabamos de ser a inscrição. Nós temos 27 anos de grande para participar. Então, eu sou muito. Pois, o que eu quero dizer, nós temos que ir para o Brasil, não é que tem 27 anos de grande para participar de 23 anos de grande para participar de 23 anos de grande para participar de 23 anos de grande para participar. Nós temos que balancear a banda. Não tem que fazer uma coisa com a revista anteriormente. Nós temos que balancear a banda. De maneira que o pessoal paga para o seu paquete, só com tudo essa noite preliminar e tem uma boa coisa de mirar, de atender, de apreciar. Agora, Gita, vai começar a parte do Manu, para ver, sabe que acaba de fine tune. É a primeira noite? É a primeira noite, está dia 3, com a Jaração. É o dia 4, com a Jouê, está aí de 2h da noite. e a maneira boa pergunta está assim nós inscribemos agora que eu sou muito querido que maneira que entrevista trabalha um grande tempo para atender com prensa com televisão com o rádio, com tudo para nós atender do canto etc, tudo custa teorias agora agora que nós arranha é prática que está bem de sete a hora tu custa em bairro tem prática então essa é a local tem que tomar lugar foi a maneira que entrevista que acaba nós temos gestão para o Benil que dia você vai estar? o Benil está já domingo à tarde dia sete então é final dia 12 à noite de três com quatro está vira já sábado dia seis caminhando com se nós conta um promédio não está pensando um promédio de duas terceiras partes vai ou uma terceira parte está caindo pois que mandi foi a cabeça 18 mais Dreaming não sei Dreaming não sei não sei 18 vai 9 está caindo então o pensamento está até que agora aqui me está querendo sair e vai vira é o qual o vai competir já sábado que ano 18 passa ou para competir para o final já sábado tem inscripção online nós estávamos em time era dois que estavam online então a parte dessa maneira que eu sou mira é parte que nós alagamos o compositor dê uma explicação então essa vai tomar lugar de anoche na preliminar agora que anuncia é cantante com banda e compositor dê uma explicação que canta o que não canta então essa é é o qual é a anoche na preliminar do dia de eu venido também então essa é é o qual é anoche na lo vida